Copos.com tem presente com preço atacado. Gente, aqui é barato mesmo, toda semana tem novidade. Manda a palavra ofertas no grupo do WhatsApp, que toda semana você vai saber o que tá acontecendo aqui na loja, preços, promoções. Aqui é tão barato que lojista compra pra revender. E olha só, viu gente, estacionamento tá na porta, são mais de 10 mil itens, mil metros quadrados de loja, produtos que não acabam mais, gente. Barato mesmo, variedade, muitas promoções que eu vou te mostrar agora. E eu começo falando de novidades e promoções que a gente adora. Essa mesa tá incrível. E pra colocar na mesa, ó, anel de guardanapo, tem embalagem com quatro unidades, a partir de R$19,90, são diversos modelos. Tem pratos também aqui, uma variedade enorme, o raso a partir de R$24,90. São mais de 10 mil itens, você tem que aproveitar, viu gente? E pra montar uma mesa maravilhosa, eu vou te mostrar aqui a variedade de lugares americanos, a partir de R$9,90. E tem suplá, diversos modelos também, a partir de R$19,90. Variedade, muitas promoções aqui ao lugar e a gente adora, né? Olha o vaso da Wolf, gente, de R$39,90, pode acreditar, R$29,90. Tem peças em vidro, em cristal, tem em murano também. Centro de mesa da coleção Camila, olha que demais, gente. Pode ser uma fruteira, R$56,90. Vamos falar das suqueiras, tem variedade de tamanhos também. A partir de R$129,90, tem centro de mesa turco, diversas opções, gente, são lindos. A partir de R$119,90. Aqui na Copas tem muitas promoções e a gente adora, inclusive eu começo falando aqui, ó, jogo de taça, 6 unidades de R$69,90 por R$59,90. Tem solitários também para compor ambiente, a partir de R$19,90. Para a cervejinha gostosa, tem as tulipas, 6 unidades da linha Agamatan, por apenas R$39,90. Agora vai namorando as opções que você encontra para a sua cozinha, que aqui na Copas são mais de 10 mil itens, inclusive tem as garrafas térmicas, a partir de R$46,90. Para decorar essa casa tem murano, gente, olha os vasos coloridos, a partir de R$99,90. Fala a verdade se não é barata uma peça dessa. Panelas de ferro tem variedade também, tem a prensa para hambúrguer, para carne, sabe quanto? R$29,90. Para acompanhar aquela carninha, um vinho tinto cai bem. Cristal boêmia com titânio, 350 ml, 450 ml, de R$129,90 por R$99,90. E claro, aquele aperitivo delicioso aqui, tem a provoleira, que é um sucesso por apenas R$49,90. Variedade de brinquedos, tem as bonecas a partir de R$22,90, tem os carrinhos também a partir de R$16,90. Para o seu banho ficar mais gostoso, tem toalhas avulsas, a de banho R$49,90, a de rosto R$22,90. Tem lixeiras, gente, sabe quanto? R$24,90 essas duas cores. Agora para o seu banheiro tem esse kit aqui, de sabonete com dispenser, R$29,90 cada. Mil metros quadrados de loja, recheado de promoções, tem prato para bolo ou pudim, R$29,90 barato. Para pizza de domingo tem aqui, kit tramontina, 14 peças, R$149,90 é barato. E tem o paredão, com mais de 300 itens para você aproveitar. Para fazer aquela fritura tem a cestinha, gente, é muito prático, fácil de armazenar, olha só que demais, R$22,90. E kit para churrasco, quatro peças, três facas mais acharam, R$29,90. E a gente continua com promoções, tem talheres avulsos, o garfo R$3,90, a faca R$4,90 a cada. Tem variedade também, tem petisqueiras aqui em acrílico, a partir de R$19,90. Para decorar tem peças em vidro também, a partir de R$19,90. E claro que não pode voltar copos, tem variedade de copos, aqui caixa com seis, tanto longo como baixo, de R$59,90 por R$39,90. Vai namorando a variedade, que aqui é o lugar certo para comprar copos, inclusive taças de embebida do Momento, vende demais, R$19,90 a cada. Vem comigo, olha que barato, tem os bols, diversos modelos e cores, a partir de R$9,90. Tem os ramequins em porcelana, diversos modelos, cada um R$5,90. Tem os potes em vidro, diversos modelos, com tampa a partir de R$7,90. Tem os de plástico, com tampa também, a partir de R$5,90. E tem as travessas aqui lindas, em cerâmicas, a partir de R$19,90. Aqui sim tem variedade. Para tudo que chegou, uma promoção incrível que eu encontrei aqui, kit para sobremesa. Gente, são seis unidades, nesses dois acabamentos, de R$39,90, pode acreditar, R$19,90. Fala a verdade, isso não é barato, né? E tem porta sachê também, olha que graça, gente. R$9,90. Tem kit para bolo, para servir duas unidades, R$19,90, para compor. Tem o prato também, olha que barato, R$29,90. Tem que conhecer essa loja. Tem petisqueira também, olha só que demais, essa quadrada, R$19,90. Agora na Moro Paredão, são mais de 300 itens para você aproveitar. Tem canudo em inox, duas unidades mais escovinha, gente, é barato. Pensando na sustentabilidade, R$9,90 cada, na copos.com. Eu não falei que aqui tem variedade para você decorar a sua casa, a gente não perca tempo. Entra agora mesmo no site, tem o WhatsApp também, que você pode comprar pelo WhatsApp. o QR Code está na tela e aproveite porque é barato, tem promoções, tem variedade. Papel e caneta e anota o endereço, é costável e comenale número 21, acesso do quilombo 30,5 da Raposo Tavares. Sentido interior, abre de domingo a domingo, aceita todos os cartões e eles parcelam para facilitar as suas compras. Aqui são mais de 10 mil itens, mil metros quadrados de loja, tem presente, compreja, tacada, é copos.com, corra para cá, tem promoção para você. E aí